Música 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 Hi 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 ai pessoal Tudo bem? Tudo certo? Pois é pessoal isto vai ser um vídeo rapidinho Só para dizer que hoje Dia Dia 17 De agosto vai ter live stream Hoje à noite, à meia noite em Portugal E às 8 horas no Brasil Por isso a live vai ser Daizinho, vai ser a primeira live Pronto, que eu vou querer fazer Pronto, primeira live As outras foram fail E agora pronto, vamos tentar Fazer com que isto corra bem Então é isso pessoal, eu fico à vossa espera aqui na live Espero que vocês venham Participar e venham me matar Só que não né Porque daí quem mata sou eu, só que não mesmo E vai ser uma live Rapidinha mano Rapidinha, como quem diz Depende de se o pessoal está a gostar ou não, mas é isso Eu fico à tua espera Para participares, para estares aí A ver a live Riste um pouco connosco Pode ser que até venham convidados Aí A participar Não vou dizer nomes Porque não interessa Porque também não sei se eles já vêm Mas é isso Foi um vídeo rapidinho aí Só para Para vos chamar aí Para vos convidar aí A participar É isso Então falou Até logo Fui